Meu Deus, uma coisa muito inconveniente vai acontecer no vídeo de hoje Parece que a mulher do Homem-Aranha vai espionar essa janela Parece que ela vai ver o Homem-Aranha fazendo uma coisa muito nojenta Apesar desse vídeo ser super nojento, fica tranquilo porque isso é só um jogo de videogame Vai deixando o seu joinha e dá uma chance pro canal E agora bora ver o quão constrangedor vai ser a Mulher-Aranha ver o seu namorado cagando Tá filho, olha só filho Fica quietinho, olha só, papai e você vão ter que roubar um escarro do Flash aqui, beleza? Pra impressionar a mamãe Vai impressionar a mamãe? É isso aí papai, eu vou, mas por que você tá andando abaixado? Porque ninguém pode me ver, cara Ai que dica, cara Quieta papai Toma cuidado que o otário do Flash pode ser que esteja por aqui Vamos analisar papai Olha os agudos Não grita, não grita Eu vou querer esse laranja, você vai pegar o relâmpago do McQueen e a gente vai sair barato e vai me seguindo, beleza? Tive uma ideia papai Vai, vai, vai filho, pega o McQueen e vambora Vai, vai filho, anda logo, para de bobeira Vai filho Toma, joguei bolinha nele Pega, 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 pega Antes que ele perceba Vamos Vai, 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 vamos lá Yeah, vamos filho, vamos filho Chegamos É onde que é papai? É corrida, filho, é corrida Quem tá na frente decide onde é que é Vem Eu vou te ganhar papai, cuidado muito Corrida cinematográfica Aqui Meu Deus do céu Cinematográfica, é uma corrida Nossa, o McQueen tá por lá atrás Olha a sua filha, ela tá coberendo É até aqui no sub, é porque sua mãe tá esperando a gente pra comer um de 30 centímetros Uou Ai, droga Ai, papai Ai, papai Ai, por que você criou? Eu parei certinho, graças a você Agora cadê a sua mãe? Nossa, eu atropelhei, ela foi para lá atrás Ei, vocês Oi, mamãe O que que o McQueen fez com você? Olha só, não, 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 vamos conversar Vem, filho, vem Eu vim pra mim Deixa eu ficar aqui, tá bom, tá bom E eu já falei sobre atrasos Atrasos Não sei o que mais isso Ah, então Eu e o bebê, a gente tava comprando, né, filho? É, a gente tava comprando pipoca Não, a gente tava comprando carros novos Como você pode ver que a gente tava com carros super novos aqui Não, não, que caramba, mamãe Mas eu não quero saber porque eu tô com muita fome Eu acho que só esse manche não vai matar a minha fome Vamos entrar Ih, mamãe, peraí, deixa eu botar meu carro Opa, vem aqui, papai Filha, esse seu carro é muito incrível A gente conseguiu bombar o relâmpago Ele é irante Comprar, comprar, comprar Comprar, comprar Legal Vou ver Sabe Ai, eu adoro esse lugar Olha esse cheirinho, tô sentindo Ai, que cheiro bom Aqui não é nada pra criança Pra criança é Mc Donald's Não, esse é o melhor lanche, é mais saudável, bebê Você tem que ser saudável desde criança Agora, olha só A gente pode fazer igual vida em finda Porque o papai tá sem dinheiro Então a gente pode comer os restos Do que as pessoas deixam lá Não, olha só Eu espero que isso dê uma cadeira pra vocês Como a gente salva a cidade Um poço deixou esse lanche aqui uma copa pra gente Pode morrer Tem certeza, mulher aranha? Sim, sim Eu estava papiando com ele Falando que você salva essa cidade E aí ele falou Ah, então eu vou deixar uma chupa Vem cá, papai Uma conversa mais de perto Eu não quero ninguém cagando no meu McQueen, tá bom? O que que cagar tem a ver com lanche, hein? Comer lanche dos outros estragado Aí, a mulher já tá comendo tudo ali, ué Come também, papai Come também Ela tá comendo do balcão Acho que do balcão tava mais novo Eu vou comer esse velho aqui Não, papai, não come nem Eu não acho que é nem um pouco legal Ficar comendo comida dos outros Ainda mais resto Mas, vamos ver o que vai rolar Eu acho que vai dar Um izinho pro Spider Meu Deus do céu Comeram comida estragada Ai, ai, olha só Mas eu comi esse Mas parece que eu tô com vontade de comer algo diferente Eu quero hambúrguer Nossa, bebê Você acertou Eu também quero hambúrguer O que vocês acham de hambúrguer, hein, papai? Hambúrguer Sim É, hambúrguer Meu shake Isso, eu vou comer o McQueen Eu não tô muito bem, não Eu acho que não vou comer o McQueen Ai, para com isso Papai, o McQueen te atropelou Por que você comeu o lanche estragado? Esse tipo de coisa foge completamente do enredo Ai, quer saber? Eu, eu... Ai, que nojo Ai, que nojo Ai, que nojo Meu Deus do céu Para, perdoa Ai, que nojo, mamãe Eu quero beber com ele Ai, perdoa Que nojo Ué, mamãe Ué, mamãe Quero dizer Bebe-aranha e amor Eu não sei o que tá acontecendo comigo Eu sei que eu tô com vontade de peidar Não, mas dá três, quatro, de lá Ah, que nojo Ah, que nojo A mamãe vai comigo no carro e você vai no outro Ai, eu também, que nojo Ai, seu pai não parece que peidar Ah, que nojo que ele chegue Não, não é amor Ah, não volta aqui Pega o seu carro, pega o seu carro Vocês não são a minha família Eu tenho que ir urgente pra casa Pra ir no banheiro Meu Deus do céu Ele vai no banheiro, mamãe Vamos seguir ele, esse porco Ai, droga Porco, beidão Ai, que nojo Eu odeio esse tipo de coisa Ai, que porcaria Eu não acredito nisso Que eu vou ter que cagar Segue ele, mamãe Tá falando sozinho É a primeira vez que eu vou cagar na minha vida Ai, que nojo A senhora prendeu ele Eu não Ele tá mentindo, bebê Ah, tá mentindo Olha lá o banheiro Olha lá Olha lá o banheiro Ai, que nojo Peselo fedor Parece um copar Ai, meu Deus Vou deixar o McQueen pra ele não pegar aqui Ele não vai fazer cocô no McQueen Aqui Ai, meu Deus do céu Eu quero saber Isso aqui, isso aqui Deixa eu ver se a porta do banheiro não tá aberta Eu quero cagar na privada, né Ai, vem aqui Coim, vou, vou, coim Não Olha que fofo, né Droga A tranca tá fechada Eu vou ter que cagar em outro lugar Ah, tive uma ideia Uma ideia genial Para me vingar da minha família Aqui Ai, ai, que beleza Isso foi cheio Ai, tadinho do macarrão Ai, caraca, é isso? Você tá fazendo com tudo Ele apagou Nossa Bebe Não, mamãe Olha que pedo Sai de cima do McQueen Não Sai de cima do McQueen Olha o que você fez com ele Ele deixou ele de p*** Que nojo Ai, eu caguei mesmo Porque eu estava super apertado E a minha mulher me fez comer aquela comida lixo Você que fez com o bebê, então Vocês Olha só Agora que eu já caguei Eu não sei mais o que fazer Tá se sentindo melhor? A noite da rica passou É Parece que sim Por enquanto Porque eu preciso falar uma coisa Porque o moço que fez o lanche É um moço verde E parece que o nome dele Era doente verde Ah, que nojo Aquele vilão de uma figa Vamos na casa dele Cagar nele, papai Eu já tive Eu acho que foi isso Ele disse ficar de você Tive uma ideia A gente pode ir atrás do duende verde É que foi ele o culpado de tudo isso E a gente pode derrotar ele Vamos lá, papai Vamos Filho, mas antes da gente ir até o duende verde Que tal apostarmos uma corrida de carro? Filho, vamos lá Tá preparado? É, claro Você tá assim preparado? 3, 2, 1 E vai Eu vou ter que vencer essa corrida Nossa, é muito drift que eu tô fazendo É, bebê, não Vai Vai, vai, papai Aqui Uma corrida Mabuim tá lá atrás Ele é muito nervosa Eu vou vencer Eu vou chegar no Cristo primeiro Vai, papai Vai, vem, acelera Venci Yes Agora eu tenho que pegar o helicóptero Já sei Não, papai Tô chegando O duende deve estar lá em cima do Cristo Redentor, filho Uhul Vem, veste, papai Chegamos no estilo, hein Também vou Peraí, peraí, peraí Pega outro, trouxa Pai Não, não Melhor Vem, bebê Você não tá sendo nada cabaneiro, papai Vai, amor Sobe no helicóptero Vamos Yeah Peraí Eu tô vendo uma marcação Olha lá, mamãe Ele tá ali Ele tá escrapado Uhul Uhul Papai Ah Acertei ele Vem, mamãe Vem, família Vem, família Vamos derrubar esse salafrário Três, dois, um E vai Tô 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 Eu espero que tenham gostado Tchau, galerinha Até a próxima aventura do Spider Essa família é muito maluca Espero que vocês tenham se divertido Até a próxima Tchau, gente Valeu Tchau, tchau